A Tua Palavra Escute A Tua Palavra Escute E, Senhor, a Tua Palavra Escute Minhas vestes do sangue na vez E das Tuas almas bebi Pra ser uma fé agradável a Ti Minha vida a Ti consagrei Meus gois e talentos são pra Te servir Meus gois preciosos são Não vejo todos Teus Não vejo razão da minha vida sem Ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo definiu Meu louro Vem Tua morre me encomendar Até que o mundo possa ver Tua glória Em meu rosto brilhar Tua Palavra esconde Deus Tua glória Tua glória em meu coração Pra eu não pecar contra Ti Meu Senhor Tua Palavra esconde 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 Amor, vem Tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar